Nós continuamos aqui no lançamento do documentário O Túnel. Aqui o Antônio Carlos Santos vai apresentar uma das pessoas que trabalhou na obra de um dos túneis aqui da cidade. Isso, um dos personagens também do nosso documentário. Vou apresentar para você aqui o Dode, que foi um dos homens, dos bravos homens que trabalharam na construção dos túneis. Qual que é o nome inteiro do senhor? O nome inteiro é Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo Jacinto. Dode. Dode. É como conhece o mais eu por pedido do que por nome. Mais que o apelido. Mais o apelido. O apelido é Dode. Quer dizer que o senhor trabalhou nessa obra do túnel? Eu judei, eu judei e abri a estrada para fazer o túnel. Ah, é? É, porque nada serve, dá para entrar caminhão, material, todo tinha que ter estrada, né? E eu judei e abri a estrada para fazer o túnel. Agora diz uma coisa. Depois eu trabalhei dentro do túnel também. Depois dentro do túnel também. Trabalhei dentro do túnel. E cuja idade era, tinha 13 anos. Agora tinha 18, 18 anos que eu era adolescente e não pode mais trabalhar. 13 anos o senhor já estava lá. Trabalhava lá. Judei e abri a estrada para fazer o túnel. E era tudo ali no manual mesmo. Era tudo no manual. Não tinha maquinária, tudo no manual. Aí abri uma estrada. Daí foi, uns 16 anos eu já estava trabalhando no túnel. Trabalhei de carpinteiro. Estou dentro do túnel. Tinha até o sinal aqui no braço. Trabalhando na doida. Tinha até o sinal aqui na mão, né? Aqui, ó. Na meia-noite, meia-noite, a meia-noite passei no coração. Ele teve esse acidente. Bati a pé lá do túnel, aqui na Santa Casa. Não tinha bolancha, não tinha... Na raça mesmo, sabe? E o senhor como que é? O senhor já era aqui de Botucatu ou veio de fora? Eu fui criado aqui. Foi criado em Botucatu. É, Botucatu. E demorou muito tempo para esse túnel ficar pronto? Como foi o trabalho ali? Cinco anos. Cinco anos de serviço? Cinco anos. E como que foi o senhor vir aqui hoje no lançamento e ver as fotos e tudo de novo? Como que foi isso? Foi que eu tenho um amigo, que mora perto de mim, nada, taxista. Então, eu sempre conversava com ele sobre o túnel. E depois o Nico aqui pegou uma amizade com ele. E queria saber como ia fazer o aventureiro do túnel. Queria saber que ia conhecer alguém que estava vendo o túnel. Aí, bateu o dode aí. Aí o Nico procurou. E eu, né? Eu que fui a primeira pessoa com o Nico. Aí, falei, eu trabalhei. Daí ele começou. O Nico aqui, que veio todo esse movimento e manda bem pra ele. É, faz cinco anos que eu estou garimpando o material, né? A respeito da construção dos túneis. E uma das pessoas que mais informação deu pra mim foi o dode. Nas visitas que eu tive na casa dele. E várias vezes ele esteve lá em casa também, contando, relatando pra nós. Então, graças ao dode que estamos aí com esse vídeo. É o pessoal daquele tempo, ele que trabalha lá no fim e é ser dode. O pessoal daquele tempo, pode nem, nem existe mais. Nada. Muita gente... É, faz quantos anos, né? Faz muitos anos, né? É. Foi década de 40, 50, né? O pessoal começou em 45, né? É, julho, julho de 45. 51 já foi trem, né? Agora, relembrar também é importante, né? Relembrar, porque muita gente não conhece a história, né? É, é. Não sabe como começou, qual que era a dificuldade, né? Mas eu sei até as medidas, até o material que construiu, né? As medidas de materialmente, o pranchão, por exemplo, tinha 1,60m de altura, 7cm de espessura, 30cm de altura do pranchão, que é o IP, para fazer espuramento lá, para não dar, para não dar funil, né? Por causa do material lá, você não podia entrar ar. Se entrasse ar, dava funil. Então, tinha que ser tudo no espuramento. Agora, esse do lajado, eu trabalhei um pouco nele também. Nesse do lajado, eu não tinha espuramento, tinha nada ali do lajado, aí, foi tudo que era... O basalto, né? Não precisava de espuramento, só na bomba, mas lá tudo no espuramento. O arenito, a primeira vez que se falou em arenito-butucatu, que se descobriu que aqui, o solo nosso, o arenito-butucatu, foi na abertura do túnel 2. É. Porque o túnel 2 é o arenito-butucatu, e o túnel 1 é o basalto. É verdade. E aí, que foi se descobrindo as riquezas, o tipo de solo, que foi descobrindo alguns detalhes, né? Porque nunca, nunca antes havia perfuração de nada aqui, né? É, para fazer a preestradinha lá, naquela rua da rachoeira, tinha aquela madeira de gabriú, que aportava lá, lá derrubava os carpinteiros, para fazia a passagem lá, para entrar, passar os caminhões, para o material lá. Agora, falando com o Dodi aqui, é muita história, né? Mas o importante foi mostrar uma das pessoas que trabalhou, que o Antônio Carlos acabou mostrando para a gente. Obrigado. Obrigado.